O serviço da CEMIG, bota uma luz forte pra cacete aqui na porta de casa, iluminou a casa do Pereira tudo, olha os passarinhos doordalho, acorda aí cambada, fica pitando a minha cabeça aqui de manhã, anda, a luz aí, pia aí cambada, acorda, a casa do Pereira iluminada toda aqui, beleza CEMIG